Você acha que caneca é tudo igual? Saiba que tem a bomba e tem a de primeira linha. Então quer saber mais? Como sempre meu filho, vem aqui com o titio. Muito bem pessoal, para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na comunidade web. Hoje eu vou falar para vocês sobre os produtos para sublimação que não importa se é caneca cerâmica ou um OBM, um filme de recorte porque sempre nos importadores tem os produtos de primeira linha e segunda linha e isso está sendo um grande problema no mercado. Porém, nós da comunidade web sempre querendo melhorar esse mercado há 26 anos no mercado, só há 26 anos, nós conversamos direto com os importadores. Todos os importadores têm o de primeira linha e segunda linha. É um pouquinho difícil de colocar na mente deles para trabalhar apenas com a primeira linha. Porém, a justificativa deles é que o mercado tem pessoas que querem o produto de segunda linha e a gente é sempre questionando com eles que só vai ter as pessoas interessadas na segunda linha a partir do momento que ele tiver a sua opção. E aí que vem o problema. Você compra o produto de segunda linha achando que é o de primeira linha porque o lojista onde você compra não informa isso. Pelo contrário, engana você. E isso eu falo com propriedade mesmo. Até porque eu vejo um monte de caneca aí super AAA, dupla resina, tripla resina, 3A, 5A e isso não existe. Existe a primeira linha e a segunda linha. Então, pessoal, infelizmente, várias lojas de todo o Brasil compram de segunda linha e vendem como primeira linha. E aí você engole isso, se funcionar para você, beleza. Mas na hora que começa a dar problema, você acha que o produto não presta quando na verdade você está com a segunda linha. Nós aqui, que estamos em Sorocaba, alô Sorocaba e região, vocês falam que eu não estou aqui, né? Que eu não falo nos vídeos. Temos uma loja física aqui em Sorocaba, meu filho. Venha nos visitar, beleza? É só você acompanhar aqui na descrição dessa videoaula que vai ter o endereço completo para você. Beleza? Bom, sabendo disso, o que acontece? Você faz uma caneca, vamos supor, essa aqui é cromada. Essa é a bombinha, essa é a de primeira linha. Então, não sei se vai dar para perceber já nas cores. Você consegue perceber mais ainda, é extremamente diferente, pessoal, quando você vê pessoalmente. Porque quando você compra pelo site, você está comprando uma caneca cromada. Só que você não consegue perceber a qualidade. Só se você for numa loja física. Essa aqui a gente não vende. A gente só vende produtos e primeira qualidade aqui, cara. Tudo, tudo. E não significa que primeira qualidade são os produtos caros. Não é, cara. É o produto que tem que estar no mercado. Tá certo? Bom também. Então, esse tipo de caneca nós não trabalhamos, ok? E aí, o mercado, né? Uma grande maioria compra sempre o mais barato, achando que está levando um produto de primeira e não está. Aí vai sublimar, dá problema. Uma caneca dessa começa a descascar e você não sabe o porquê. Você não consegue sublimar direito. A resina está escorrendo. Está cheio de furo. Cara, só vendo para você perceber isso, tá certo? Como eu disse, a gente entra em contato com os importadores. Não importa que eu vá falar na marca para vocês, que não há interesse da videoaula. Porém, os importadores falam que precisa da primeira e segunda linha. Mas, na verdade, só precisa porque eles acabam oferecendo. Se não oferecer, sempre teríamos um produto de qualidade no mercado. Tá certo? Então, pessoal, antes de você comparar, você entrar em contato com um lojista ou conosco, ou qualquer loja do Brasil, que eu sei que eu tenho uns colegas que trabalham muito bem aí em todo o Brasil, com outras lojas, eles também sofrem. Porque tem gente que chama a gente no WhatsApp, tem gente que vem aqui na loja que não conhecia a gente. Não é todo mundo que conhece o titio Alex Falcão da Comunidade Web. Olha, Falcão, fiquei sabendo da loja de vocês agora. Vocês têm o OBM, o acetinado? Ou você tem o OBM TOC0? Cara, eu comprei um em São Paulo, comprei um no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Não importa o estado ou cidade, o que acontece? Cara, engilhou tudo. Cara, tá péssimo o OBM. Falei, cara, tem marcas e tem produtos e tem as bombas no mercado. Não é igual o nosso OBM acetinado com o OBM que você comprou, cara. Pode ser um OBM acetinado, mas são materiais diferentes, cara. Tá certo? Tanto em caneca de cerâmica normal, com colher, filme de recorte, enfim, todos os produtos. Primeira linha e segunda linha. E se você tá procurando produtos de primeira, acesse aí, ó, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Se você gosta dos vídeos aqui do Titio, que é gratuito, imagine no curso presencial e até mesmo nos cursos online, que é bem destrinchado. Pessoal, aqui a gente dá uma pincelada, umas dicas pra vocês. Um treinamento, você tem todo um acompanhamento, é tudo passo a passo, através de módulos. Isso eu tô falando do online. Você tem suporte. Presencial ainda nem se fale. Então, se você quer investir de verdade, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Se você já comprou, não continue fazendo as coisas erradas. Invista num treinamento, faça um curso de Photoshop, faça um curso de CorelDRAW e você pode acessar comunidadeweb.com.br que nós temos todos os cursos disponíveis pra você, beleza? E aí você fala, nossa, é caro pra caramba. Cara, dá uma olhadinha lá. Comunidadeweb.com.br que você vai ver o valor. Você vai falar, nossa, eu não acredito que é esse valor. Porque, ó, vejo muita gente entrar no mercado e perder um monte de material. Aí você vai somar tudo, já pagou o curso e ainda muito mais, cara. Beleza? Tranquilo? Não esquece, né? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. E eu tenho mais uma dica especial pra vocês. De 18 a 21 de março, ocorre a maior feira de sublimação, impressão digital e transfer da América Latina. Não é nem do Brasil, pra você ter ideia. Vai ocorrer no Expo Center Norte, 18 a 21 de março e você precisa se inscrever. Quer levar uns colegas, a família? Todos eles também tem que se inscrever. Beleza? Vai ter bastante palestra lá. Então acessa aí, ó, fespabrasil.com.br, beleza? E sempre termina o vídeo, como? Primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! bombinha, primeira linha. Primeira linha. bom! E aí,